Gente, tá começando um vlog aqui na correria, porque hoje temos o que? Uma festa surpresa. Estamos organizando uma festa surpresa. Tô aqui com o Yuri, que não quer ser filmado, mas eu vou filmar ele daqui a pouco. E o Yuri veio aqui pra gente enrolar brigadeiros. Eu fiz duas receitas de brigadeiros, obrigada, olha só. E a gente precisa estar enrolando. Hoje à noite a gente vai comemorar o aniversário da Carol. Eu nem falei isso, né? Hoje é o aniversário da Carol e ela vai participar de uma batalha de arte super legal, que é o Art Battle. Depois a gente vai tentar fazer alguma coisa pra atrair ela aqui pro apartamento e fazer surpresa. Aí a gente chamou uns amigos próximos e os pais da cá também. Vai dar bom. A gente tá agora na função tentando descobrir quantos salgadinhos a gente precisa pedir por pessoa. Não sei, não faço ideia, mas vai dar certo. Gente, brigadeiros feitos e enrolados. Eu encomendei um bolo também do Make a Cake. Eu espero que não seja muito pequeno. Ele é recomendado assim, tipo 10 fatias, mas eu lembro que os bolos do Make a Cake são gigantes. Então acho que dá conta. Vários brigadeiros. E o Fê, o marido da Carol, que é nosso amigo também, ele tá super cúmplice nessa surpresa, né? Aí ele veio aqui trazer um balão, gente. Mandou fazer um balão gigante. Parabéns, Carol. E aí depois eu vou arrumar aqui a mesa. O Luquinhas, ele saiu, ele tinha um compromisso, aí ele saiu. Mas depois eu vou pedir a ajuda dele pra mexer a mesa aqui, arrumar as coisas e organizar essa festinha, porque vai ficar muito fofo. Eu espero que a Carol goste. Mas é isso, eu acho que eu já fiz tudo. Eu acho que eu vou imprimir agora. Eu mostrei pra vocês, ó, que eu imprimi umas bandeirinhas. Aí eu escrevi Feliz Niver. Coloquei a carinha da Ká. E aí agora eu acho que eu vou imprimir um topper de bolo pra eu colocar assim em cima do bolinho. Acho que vai ficar fofo. E é isso, gente. Hoje eu tô um pouco nessa função. A gente vai levar o Chico pra casa dos meus pais também. Depois eu preciso buscar os salgadinhos. Enfim, vai ser tudo. Tô animada, tô ansiosa. Fico ansiosa com surpresa. Mas acho que vai dar certo. Gente, eu acabei de recortar uns rostinhos da Ká pra colocar em cima dos brigadeiros, do bolo. Olha isso. Coitada. Espero que ela continue me amando. Gente, o Lucas vai atrasar. E aí eu tô pensando se eu não vou organizando aqui. Eu queria colocar essa mesa ali e espalhar as cadeiras, né? E nosso tempo está um pouco contado. Porque a gente tem que deixar o Chico lá na casa dos meus pais. Buscar o salgadinho, que é lá perto da casa dos meus pais. E ainda voltar a tempo pro art battle da Carol, que é às 7 horas da noite. Então eu tô achando que eu vou começar a organizar sozinha aqui, hein? Pra deixar arrumada. Olha, vlog, como as coisas estão ficando. A mesa eu ajeitei, peguei esse tecido que eu tinha. E aí coloquei os dois suportinhos de bexiga que eu tinha. Ficou fofo, né? Aí eu acho que quando colocar o bolo, os salgadinhos, os docinhos, a mesa vai crescer mais. As bandeirinhas ficaram ali bem fofinhas. O balão da Carol. E aí eu deixei a casa assim, ó. As duas poltronas aqui. Poltrona não, né? Cadeira. Aí eu espalhei as outras cadeiras por aqui. Queria aqui, deu pra andar. E aí pra cantar parabéns, a Carol vai pra lá. Mas aí quando ela abrir a porta e a gente gritar surpresa, a gente fica toda aqui. Surpresa! Gente, o Lucas chegou e a gente tá super atrasada. Então levar o Chico pros meus pais. E aí a minha mãe, combinei com a minha mãe, ela pegou os salgadinhos pra mim. Então eu só preciso passar na minha mãe e pegar e deixar o Chico. E bora que estamos atrasados, a gente tá com o tempo contado. Já é quatro horas e sete horas tem o vídeo da Carol. Mas vai dar tudo certo. Vai dar. E eu e o Luquinha, a gente tá igual. De laís e preto. Ai, gente, olha como a minha irmã é linda. Super estilosa. O Luquinha é de melhor, hein? Tá estudando? Física. Que delícia. Olha quem já tá aqui esperando. Né? Aí o moço falou... Gente! Eu falei todo, então eu vou ajudar a senhora. Eu falei, por quê? Dá pra eu levar. Ele falou, acho que não dá. Ai, gente, a gente pediu errado. Aí eu falei pro Yuri me ajudar a pedir o salgadinho. Eu vou mostrar. Eu acho que a gente pediu demais. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas de salgados gigantes. Gente, um milhão de salgados aqui. Mas tudo bem. Tive uma pequena crise porque eu acho que eu pedi muitas. Mas tá delicioso. É da Sepã. Tudo lindo, maravilhoso, gostoso. E aí depois a gente vai deixar aqui nas caixinhas. Porque aí depois a gente esquenta aqui no forno. Fica mais delicioso. Mas eu tirei os docinhos da geladeira. Porque eu, pelo menos, particularmente, não gosto de docinho gelado. E aí tem os rostinhos da Carol que eu deixei aqui. O bolo do Make a Cake aqui. Aí eu troquei de look. Porque estamos indo ver a batalha da Carol. Art Battle. A nossa aqui tá horrível. Pera aí, vamos pra outro cômodo. Minha jaqueta maravilhosa da Jade Jade. Olha só. Ela é linda, gente. Aí eu coloquei essa calça preta e branca. Uma botinha. E uma blusa. Tá bem frio hoje. Tá chuviscando também. E é isso. Vamos lá levar vocês pra Art Battle. E depois, festa surpresa pra Carol. E depois, festa surpresa pra Carol. E é para minha satisfação anunciar... A grande campeã da noite. Parabéns! 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 Recebam o papel das vozes do Raul. Antes de qualquer coisa, vamos cantar um feliz aniversário. Que é parabéns, né? Então, parabéns pra você. A gente acabou de acabar o Art Battle e a Carol ganhou. Oh my God! Tá muito emocionante. Mas a gente tem que correr pra fazer a surpresa pra Carol. A gente já combinou com os pais dela, que tão indo também. Aquela é a Carol? Não, né? Não. Ufa. Ufa. Ah, não. Aquela é a mãe da Carol. É a mãe. Elas são muito iguais de cor. A gente tá indo. E é isso. Ai, tô ansiosa. Tá hermosinha. Vamos, vamos, vamos. Gente, chegamos em casa. A Paty tá super ansiosa. Ela não sabe o que faz. Ela tá perambulando pela casa. As pais da Carol chegaram aqui. Você tira aí, né? Ó, tá tudo arrumadinho, bonitinho. Não sei se a Paty já mostrou no vlog. Mas a gente vai terminar de arrumar porque a gente tem pouco tempo pra Carol chegar. Então a gente vai dar um gás aqui. E é isso por enquanto. Ó, todo mundo aqui. Pera. Eu abro a porta? Eu abro a porta. Abre a porta. Eu abro a porta. Eu abro a porta. Estou muito chocada, gente! Deu sério, então? Vocês não estão indo pra casa? A gente não! Gente! Muito chocada! Estou bem chocada, gente! Estou bem chocada, gente! Estou bem chocada, gente! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! 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 Discurso! 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 Eu quero chorar, hein! Eu quero chorar! É pra fazer discurso de verdade? Eu queria agradecer Por vocês terem vindo aqui hoje Eu não esperava essa surpresa E eu queria dizer que eu amo muito vocês Obrigada, gente, pela bestinha Está tudo muito perfeito! Aplausos! Aplausos!